Fim de semana na quebrada Fru que só milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fru que só milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana